O goleiro vai tirar o tiro de meta Chutou o Darinho, lançou na área, o goleiro Spalma Vai bater, gol, 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 gol GOOOOOOOL Foi do Cretinho no time do Darinho 3x2 Ao vivo no Youtube, meu irmão Ao vivo no Youtube Rodrigo domina, Rodrigo domina Neto vai chutar, deu a fita, a bola rompeu muito Olha a torcida aí, a torcida ablandindo aí A galera aí, tudo em sintonia, tomando... Meu grande amigo Bezerro tomando geladinha ali Aí, de boa ali, acompanhando o jogo E o jogo tá bonito, 3x2 galera Isso aí, é nóis, bora, bora Rodrigo vai bater a bola, barreira, formou A barreira, bateu, nada, bateu Ó, gol, ó, gol, ó, gol GOOOOOOOL É, Ednaldinho De cabeça Show, grande golaço 4x2 galera A barreira A barreira, é nóis, bora A barreira, é nóis, bora